Eu fiz uma participação no show do Whindersson Nunes, e é claro que o Petrack tinha que falar isso. Petrack, você tá vendo quanta gente bonita tem hoje? Você tá cego? Cara, sabe onde eu rio gente bonita? Aonde? Lá na Avenida Paulista. Se a gente fosse comparar a Avenida Paulista com um seriado, seria Sex in the City, Gregory Hills... Agora, vai lá pro Centrão de São Paulo, na Cracolândia. É The Walking Dead. Só tem zumbi, você tá maluco? Por que você tá com esse óculos aí? É que eu tava fazendo um personagem dos Homens de Preto. Sei. Não me disse, é maconha. Lógico que não. Cadê o olhinho vermelho? Eu não fumo nada, eu não bebo, eu não tenho nenhum vício. Ah, você não tem vício? Quando criança tu cheiraga a carreira de tango, retardado. Eu não sou viciado em nada. Você é viciado em tudo que não presta. Maconha, cogumelo, morfina, ritalina, ritalina, ômega 3. Velho, guerreiro, uísque, podcast, essas porra aí que não prestam. Para com isso, chega! Tu é tão viciado que até conversa com o boneco, seu... Jequeto da Cracolândia. Chega, vamos mudar de assunto. Nossa! Olha essa moça aqui, é linda, hein? Gostou dela? É. Fala com ela. Fala o quê? Para sair. Sai daqui, querida. Não é isso. É para você sair com ela. Mas eu acabei de chegar, o retardado. Para você pedir para sair com ela e jantar. Ah, e aí, gatinha, rola? E eu acho que não, peraí, peraí. Rapaz, eu acho que está acompanhando ela aí. Então me ajuda aí, cara. Eu saio com ela, você convida ele para sair. Não! Você está doido de convidar ele? Eu não curto isso. Ah, não. Mas você é o único que está com a mão enfiada atrás de alguém aqui. Não fala mais isso. Peça desculpas para eles agora. Peça desculpas para eles agora. Não. Ah, não? Então eu vou fazer por você. Gente, desculpa aí por tudo que o Petrack falou, tá? Mano, hora de colocar palavras na minha boca. Mas eu aqui... Algumas pessoas às vezes não entendem essa. Cara, ninguém gosta do seu show. Para, pessoal. Pelo menos, sei lá, só finge que gosta. Sua esposa também finge que gosta de você? Olha, para mim, chega, eu cansei de você e eu não preciso de você. Eu posso ser engraçado sem um boneco. Mas você já não tem graça com um? Toma, trouxa. Chega, só um palmo para o Petrack. Não, filho da puta. Não, 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 não. Não, maldito. Maldito. Valeu, gente. Essa é a arte da ventriloquia, de você tentar falar sem mover os lábios. É muito legal porque, assim, em 2013 nós fizemos o primeiro encontro de ventrílocos do Brasil em Curitiba. Foram todos os quatro. Foi um sul... Pera só um pouquinho. Peraí. Alô? 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 Alô, tô tomando tu, tu, tu. Desculpa, o pessoal pedindo para eu sair do palco. Recebo com muitas palmas.